Mais uma exclusiva do estúdio Love Hit é uma pancada de som A Mailton Woods comandando a sequência Comando DJ a Mailton Woods Esta é mais uma música exclusiva do estúdio Love Hit Aonde o reggae é mais sedutor A sequência certa é incomparável Como DJ a Mailton Woods comandando a sequência O machucador é sempre o machucador DJ a Mailton Woods A Mailton Woods Black men want to be free Love Hit é uma música exclusiva do estúdio DJ a Mailton Woods Ele só coloca pedra E eu vou ter fé Mais uma exclusiva do estúdio Love Hit é uma pancada de som